Olá, sou da equipe Pedal Ciclo e Bicicletas e esse é um vídeo de apresentação. O produto é um kit de freia-disco mecânico marca 4, tem um dianteiro e um traseiro de 160 milímetros. Ele é um produto importado e pesa aproximadamente 600 a 700 milímetros. Ele é um produto importado e um produto importado e um produto importado. Ele é um produto importado e um produto importado e um produto importado. Para você adquirir um produto importado, um kit de freia-disco mecânico, com a equipe Pedal Ciclo e Bicicleta para a equipe Pedal Ciclo e Bicicletas.